A galera que entrou da administração, da gestão, deu um apoio pra gente. Recebemos muitas visitas da Caixa, que era do governo federal, que acompanhava nos primeiros anos o empreendimento, fazia vistoria. E a gente só teve reelogios. Os caras falaram pra mim que teve outros empreendimentos que com seis meses já tinha pichação no lugar. Sim. Lá não tinha. Desordenado, né? Ele falou, jovem, vocês estão de parabéns. Por quê, meu? Ó, vou olhar a real. Eu já fiz vistoria em vários, se você não tem noção, do Brasil e afora. O de vocês é a primeira vez, entre alguns, não vou dizer tudo, deve ter mais de cem. É a primeira vez, um cara falou pra mim, o engenheiro, que não tem uma pichação na torre, não tem uma pichação lá de fora. Tem lugar que é assim, eu falei, cara, você está falando sério, mano? Então, aqui ele começou a me dar uma força pra gente continuar. Sim, sim, sim. Se o cara tem uma experiência, já dizendo que já está, então a gente não está no caminho errado, vamos seguir a caminhada.